Désima quinta rodada da Série B, vamos juntos, atenção torcedora, atenção torcedora, bola rolando, começa o clássico do norte do país na tela da TV Brasil. Controla bem o jogo, dá um tapa aqui na direita, Robinho de primeira com o Juninho, invadiu a área, balançou, bateu, salvo, Marcão! Cantinho esquerdo pra fazer a defesa, o Paissandu na primeira do Juninho no jogo, balançou e bateu. Grande defesa do Marcão, é mais um escanteio, o Paissandu vem amassar de novo com o Robinho, de primeira repouso pra área, Marcão saiu mal, o toque de cabeça, salva Fabiano! Saiu mal, foi depois até cumprimentar ali o camisa número 6, que salvou, colocou pra escanteio, o Paissandu pressionando nesse início do jogo. É, vai ficar insustentável se o PSP é trocado, tem na área o Quintana, na área o Lucas Maia, partiu o Robinho, levantou pra área, no toque de cabeça, gol! Mas a arbitragem tá marcando uma falta. Ele marcou com convicção a falta, hein? Vamos acompanhar de novo o lance? Tem um jogador caído ali, não deu pra observar quem empurrou? Vamos ver pro outro ângulo, ó. É, cara, né? Com o Luan Silva acelerando, vai passar pedindo por ali o Varão, ele bateu pro gol o Diogo Silva pra pegar. Catou o goleiro o Diogo Silva. Canhota pro Enio, ele é muito rápido, devolveu pro Diego na área o Luan, partiu o Diego, levantamento, segundo pau, Serafim de cabeça! Passa! Gol! No direito do Diogo Silva, aberta a contagem em Belém do Pará, sai na frente o visitante, Amazonas 1, Paysandu 0. Rodrigo Ricardo. Belo contra-ataque do Amazonas. Em cima do zagueiro, força o passe, foi bem o Robinho, bateu pro gol, salvou o Marquão! Defesaço, hein? Ione Gonzalez, dentro o Brian, levantou pra área, o toque de cabeça, Nicolas, ela sobrou o chute, pede pênalti, o Paysandu arbitragem não viu assim. Corta a defesa! O Paysandu não está jogando dentro de campo, né? Não está desempenhando bom futebol. Então, por isso, acho que não caberia a mudança agora. Mas se fosse outra coisa, né? Sei lá, o time não está jogando, algumas peças não estão no jogo. Zanes, Brian, Brian, Marcão! E o rebote, a defesa afasta, mais uma defesa do goleiro marcador. Vem jogo a Elman, já foi quebrada curtinha, Robinho agora sim. Levantou pra área, o toque de cabeça, Marcão! Mais uma dele! A TV Brasil vem de novo o Paysandu, Robinho. Tentou o cruzamento pro Nicolas na área, girou, rolou Ione Gonzalez! Não entra! Tá fechado! Seria difícil demais pra pegar esse foguete do Ione Gonzalez. Mas o bom goleiro tem que contar com a sorte também, né? Foi um chute ali, tinha muita gente na frente do Marcão. Tem levantamento pra área, num jogo aéreo, tudo pode acontecer, hein? Bateu, fechado, Fabiano! Que loucura, hein, cara? Mais uma chegada perigosíssima do Amazonas. João Vieira, Robinho, ela caiu na esquerda, cruzamento pra área, chance do Nicolas, não bateu! Caiu na área, o João Abitragem não marca nada. A pergunta que eu faço é, por que o centroavante? Defesa do Amazonas tá querendo errosar. Era só chutar, o Nicolas não chutou. Só bater de canhota pro fundo do gol. Acelera de novo o Amazonas, vem pro contra-ataque, passou o Serafim. Lindo o drible. Pode até finalizar, rolou pro Bárbio. Chegou, bateu, cruzado, Diogo Silva pra salvar! Toca na bola de mão direita, joga pra escanteio. Exatamente, agora o Amazonas mostrando que não vai ficar só recuado, porque se ficar só lá atrás, a pressão vai ser grande e tem o risco de levar o empate. Boa jogada e saiu muito bem o Diogo. O domingo, seis e meio, América Mineira e Guarani. Olha a recuperação, saiu jogando mal o Diogo Silva. Matheus Serafim pode marcar, rolou pro meio, corta a zaga! Diogo Silva, Diogo Silva, hein? Edilson, por dentro, Ione Gonzalez, devolveu, Edilson cruzou. Sai de soco o Marcão. O Enio tenta carregar. Seis, agora sim, autoriza o árbitro. Partiu o Netinho. Netinho pra fora! O Ione Gonzalez estava na jogada, a arbitragem tá marcando o escanteio. Diego Torres, quem tocou na bola. É realmente o escanteio, quase o gol contra. Olha lá o desvio do jogador, levantamento, o Marcão saiu mal. Netinho, trouxe pra dentro, arrumou, bateu! Ela passa à direita do Marcão, que tijolo, hein? Amazonas, o barbio abre pro Enio. Vai ficar cada vez mais perigoso o Amazonas. Enio passou, invadiu a área, pode marcar, bateu! Salva, Diogo Silva! O dentro passa pro Netinho. Pintou o levantamento no balão. A bola sobrou, Joel! E aí ele fez isso aí que vocês viram. Fez o mais difícil, André. Não, ele já tava ajeitado pra bater na bola. Na hora que ele ajeitou o corpo, ele se ajeitou. Eles faziam um gol bonito, né? Exatamente. Enfim. Donas acelera, vem lá pela canhota. Tentando a jogada, batida pro gol. Diogo, rebote pra fora, barbio! Três contra um. Enio, tem o barbio aqui na direita. A bola é pra ele, pode matar o jogo. Devolveu pro Enio. Ela sobrou. A batida pro gol! Tem impedimento. Subiu a bandeira, impedimento marcado. Seguiu lá, o tapa pro Esli. Acelerou, invadiu a área. Chance, o cruzamento. Segundo pau. Boia! Salva a zaga! Entra. O lance anterior, você confere. O Esli cruzou bem. O Boia pro meio. E o Fabiano salvou. A bola não entraria, mas ela poderia alcançar ali. Tanto o Esli. Pro Enio. Contra-ataque. Olha o lançamento nas costas da zaga. Eric Varão. Rolou pro Bábio. Salve, Dilson! Fim de papo na Curuzu. Vibra o time do Amazonas. Uma vitória espetacular. Fora de casa. 1x0 em cima do Paysandu. Fim de papo na Curuzu.